Quando chega a temporada de férias, a maior parte das pessoas preferem quebrar a rotina e sair da correria da cidade e curtir uns bons dias na praia. Aliás, não tem nada melhor do que tomar aquele banho de mar, caminhar na areia e beber aquela água de coco bem gelada. Contudo, mesmo que as praias sejam um ótimo programa de férias, também podem representar vários perigos. Afinal, você sabe o que realmente pode representar perigo para você em uma praia? Será que são os ataques de tubarão? Ou até mesmo ataques de águas vivas? Fortes correntezas? Ondas selvagens? E você pode estar prestes a correr todos esses riscos ao se banhar nas praias mais perigosas do mundo. Então, se você está pretendendo viajar e conhecer uma praia nova, tome cuidado para não vivenciar um filme de terror indo parar em uma das praias mais perigosas do mundo. E para você não correr esse risco, iremos lhe apresentar as que são consideradas as praias mais perigosas do mundo. As principais praias mais perigosas do mundo. Não deixe se levar pela beleza, pois as praias que vamos mostrar para você agora escondem atrás dessas lindas paisagens grandes perigos. Então, se prepare para conhecer as mais lindas praias e se surpreender, pois elas são as praias mais perigosas do mundo. A Ilha Reunião, França. Para início de conversa, vamos conhecer a Ilha Reunião localizada na França, próximo à costa leste de Madagascar. A Ilha Reunião é uma praia tropical que já foi um dos principais destinos procurados pelos turistas e surfistas e que já atraiu milhares de pessoas a essa região. Contudo, houve uma grande queda no turismo a partir do ano 2011 por causa dos ataques de tubarão que vinham acontecendo com frequência. De 2011 para frente, já foram registrados mais de 20 ataques de tubarão. Se teve notícia de que o ataque de tubarão mais recente foi no ano de 2017, causando a morte de um surfista. Então, se você é uma pessoa que tem medo de tubarões, não aconselhamos que você vá até lá, pois eles podem aparecer na hora que você menos esperar. A praia de Fraser Island, na Austrália. A praia de Fraser Island fica perto da costa de Queensland, sendo um dos principais destinos para o ecoturismo da região. Um lugar com uma paisagem incrível em que se escondem muitos perigos. São frequentes as aparições de tubarões e águas vivas, tornando assim um risco para os banhistas. Além disso, é um lugar com uma forte correnteza e grandes ondas assustadoras. Mas não para por aí. Na praia de France, o grande perigo é encontrado fora do mar. Sim, pois lá você corre o risco de ser atacado pelos dingos. Os dingos são um tipo de lobo da região que vem atacando turistas e aterrissando a praia de Fraser. Praia Beach, Estados Unidos. A beach é considerada a praia mais perigosa de todo o litoral do Havaí e também uma das praias mais perigosas do mundo. Na praia de Beach, o perigo não mora no mar, e sim nas ondas, pois ela é a principal rota de lava do vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo. Nessa região, em períodos de erupção, águas mais rasas esquentam por causa da lava e ultrapassam mais de 43 graus Celsius. Mesmo com tanto risco, a região é visitada por mais de 2 milhões e 600 mil turistas todos os anos. Gens by Beach, África do Sul. A Gens by Beach foi localizada ao sul da cidade de Cabo com uma beleza maravilhosa e o tubarão branco como um perigo mortal. Tubarão branco tem em média 5 metros de comprimento e com mais de 300 dentes, já fez dezenas de vítimas na região. De modo que, por causa dos ataques recentes, as autoridades isolaram a área da praia. Só que mesmo assim, cerca de 80 mil turistas vão todo ano conhecer a região e realizar mergulho com gaiolas. Então, se você quer ver esses grandes animais de perto, mergulhar com gaiola pode ser uma aventura incrível. Agora, se você tem medo de tubarões, sugiro que nem chegue perto dessa praia. E se você imagina que as praias brasileiras são as mais tranquilas e calmas e não estão entre as praias mais perigosas do mundo, você está completamente enganado. A próxima praia que vamos conhecer fica no Brasil e o tanto que ela tem de beleza, também tem de perigosa. Praia de Boa Esperança, Brasil. Uma das praias mais bonitas do Brasil localizada em Recife, no estado de Pernambuco. É a praia que tem maior taxa de ataques de tubarão do mundo com vítimas desde o ano de 1992. Cerca de 53 pessoas foram mortas por ataques de tubarão, sendo que o último ataque que se tem notícia foi em 2013. Os tubarões que aterrorizaram a região são os Galha Preta e Tigre, que têm em média cerca de 3 a 6 metros de comprimento. Então, se você for para Recife, é melhor ficar longe dessa praia e ir se banhar em outra região longe dos ataques de tubarão. Zipolite, México. Um dos motivos que fazem dela ser uma das praias mais perigosas do mundo é a causa do seu nome Zipolite, referente ao idioma indígena que significa Praia dos Mortos. A praia de Zipolite tem ondas gigantes e fortes correntes marítimas que ao longo de 2 quilômetros de praia puxam os banhistas para dentro do mar. Os acidentes por afogamentos nessa região são constantes e, inclusive, diversas pessoas já morreram. Mesmo com esse perigo, a praia recebe vários visitantes todos os anos, na sua maioria são naturalistas. Então, se você estiver no México e for conhecer a Praia de Zipolite, é recomendado que curta a paisagem e não entre na água, pois você pode ser levado pelo mar. Praia de Cap Tribulation, Austrália. Com uma beleza deslumbrante e com águas cristalinas, mora um dos perigos mais letais do planeta água-viva, Chinorex flequeri, considerada a mais perigosa do mundo. Essa espécie de água-viva produz uma quantidade de veneno diário que é suficiente para matar 60 homens adultos em menos de 3 minutos. Segundo informações locais, desde 1883, cerca de 70 pessoas morreram por causa dos tanques das águas-vivas Chinorex flequeri. Então, se você for para a Austrália, é recomendado que escolha outra praia para visitar. Assim, você não correrá o risco de ser envenenado por uma água-viva dessa espécie. Praia de Esmirna, Flórida. Uma das praias mais lindas de Flórida, com quilômetros de extensão de areia branca, uma região que atrai milhares de turistas todos os anos por causa de suas lindas paisagens. Só que atrás dessa beleza, esconde um perigo mortal com diversos ataques de tubarões. Em média, a cada 100 pessoas que passam naquela região, uma delas encontra com um tubarão, fazendo assim que ela seja uma das praias mais perigosas do mundo. Chouper Beach, Índia. E por último, mas não menos perigosa, a praia Chouper Beach, localizada na Índia. Essa praia apresenta um perigo totalmente diferente do que apresentamos nas outras praias, pois ela é considerada perigosa por oferecer risco à saúde. Somente por caminhar em suas areias, é possível contrair doenças como a verminose e a hepatite A. O grande motivo pela poluição da praia é que a população local tem costume de defecar e urinar na praia. Essas foram as praias mais perigosas do mundo. Então você já sabe, se não quer correr o risco, é melhor ficar bem longe dessas praias. E aí, gente, gostou do nosso conteúdo? Não esqueça, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Beijo pra você. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri